Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Amikin Survival. Se você perder algum vídeo dessa série, tem playlist no canal, a gente tá aqui, tô dando dicas, a gente tá passando as paradinhas, né? Coisa que a galera sempre pergunta, galera, tem download na adesão tanto para Android quanto para iOS. Se você for no download e tiver pré-registro, você vai no pré-registro que em três dias libera, tá? Não sei se ainda tá no pré-registro lá. Outra coisa, celulares muito antigo não vai rodar, é um jogo mais atual, de gráfico bom, e ele pede galera Android 10 ou superior. Então se o celular não tiver Android 10, infelizmente não vai rodar. No momento que eu estou jogando no emulador, tá? Estou jogando emulador no BlueStack 5, caso você queira jogar no emulador. Só que aí você tem que adicionar uma instância lá no BlueStack que ele vai adicionar o Android 11, tá? Se você não souber como funciona o emulador, pesquise aí como adicionar instância Android 11 no BlueStack 5, tá? Aí ele vai rodar de boa, né? E o que que acontece, galera? Nos Amikins, cada Amikin eles têm um elemento, né? E esses elementos não é à toa, né? Bonitinho, né? Só para soltar um foguinho, né? Eles têm elemento que é um tem vantagem sobre o outro, tá? E qual elemento que a gente tem, galera? A gente tem elemento do fogo, né? Que ele tanto fica escrito fogo quanto fica ali o desenho ali. A gente tem elemento da terra, né? Que é esse matinho aqui. A gente tem o elemento elétrico que eu não tenho, né? Ele até apareceu aqui para comprar aqui uns dias atrás, mas saiu. Então quem comprou aí pegou, né? Acho que era 5 reais, era tão precinho legal. Mas ele vai liberar, galera, neste mapa aqui, ó, que ainda não tem no jogo, tá? Este mapinha aqui, ó, vai liberar o elétrico. Esse mapa, ele não tá no jogo. Tanto aquela missão ali de consertar a ponte, ela ainda não tá no jogo. Não tem como consertar a ponte, tá? Então tem o elétrico, né? E a gente tem aqui o da água, né? E a gente tem o comum, né? O normal, né? Que é o normal, o comum, que ele é meio que do vento, né? Esse trem aqui. E o que que acontece, galera? O fogo, né? O elemento fogo, deixa eu clicar aqui. O elemento fogo, ele vai ganhar do elemento terra. Então se você for lutar contra alguém da terra, tipo, você vai lutar contra o miau, o ideal é você ter o amiquim do fogo para lutar contra ele. Belezinha? E o elemento terra, ele vai ter vantagem sobre o elemento elétrico. Só que o elemento elétrico não tem. Então no momento, o amiquim da terra, ele não ganha vantagem sobre ninguém aqui ainda. Mas vai ser muito importante quando liberar este mapa, tá? O amiquim elétrico que a gente não tem, ele ganha vantagem sobre os amiquinhos de água, né? Então a gente não tem o amiquim elétrico, então eu não ganho vantagem. Quem comprou ele vai ter. E o amiquim da água, ele vai ter vantagem contra o do fogo. Então quando a gente for lutar contra o amiquim do fogo, o importante é o amiquim da água. E o amiquim normal, galera, o comum, ele não tem vantagem nem desvantagem. Então você pode escolher qual que você vai estar utilizando contra ele, qual que for da sua preferência, tá? E ele não vai ter vantagem contra nenhum outro, tanto que a gente nem utiliza esses amiquins comuns aqui. E galera, vocês têm que montar uma estratégia bacana, né? Dependendo ali de como que você vai estar jogando, qual que vai ser seu objetivo no mapa ali, qual mapa você vai. Por exemplo, aqui ó, eu subo aqui, ó, né? Eu subo aqui e vamos supor que eu vou farmar, né? Quero farmar, né? Aí você vai farmar o quê? Ah, eu vou farmar esses itenzinhos aqui, ó, e também eu vou farmar a essência comum. Então o amiquim comum ali, igual aquele, ó, que tem, aí em cima tem um símbolo branco, você pode usar qualquer um que você quiser, sua escolha, né? Aí você pega ali, ó, e vai, né? Ele já vai ter meio que pau a pau, né? A gente fica com uma vantagem boa, porque esse amiquim meio que ele já tá forte e o amiquim comum, ele tá um pouco fraco desse mapa, né? Igual aqui, ó, outro amiquim comum, ó, eu vou lá e pego ele e fico de boa, né? E aqui, neste pedaço aqui, ó, eu vou ter mais ou menos essa sequência, que é o que eu vou fazer, né? E aqui também, galera, tem vezes que eu pego e vou enfrentar o da água. Cadê da água, ó? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Aqui tem o da água, porque às vezes a gente usa a essência da água pra fazer alguma coisa, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Enquanto isso, eu vou dando a farmada. Ó, amiquim da água. E o que que derrota a água aqui, galera? O que que tem efeito sobre a água? É o elétrico. A gente não tem amiquim elétrico. E o que que a água tem, é, efeito? O fogo. Então, se eu for lutar contra ele aqui, com o amiquim de fogo, eu vou ter desvantagem, tá? Ó, pra você ver, ó. Você pode ver que meu amiquim, por mais que meu amiquim esteja muito mais forte que ele, você vê que ele levou um pouco mais de dificuldade, né? Então, por mais que, se você não tiver amiquim elétrico, não usa o amiquim de fogo quanto o amiquim de água, que foi o caso aqui. E qual que eu gosto de usar contra a água? Eu gosto de usar o da terra, galera. O da terra aqui, pelo menos os que eu testei, ele é bom contra a água. Então, é por isso que a gente consegue colocar dois amiquins. Quando a gente equipa, galera, essa braçadeira aqui, ó, a gente pode equipar dois amiquins ali, né? Então, eu vou equipar um da terra. Então, ali a gente pode escolher, ó, a aveia que é o amiquim comum, ó. Já puxo do fogo e detono ele, ó. Detono ele aqui de boa, né? Ah, mas agora eu vi o amiquim da água, né? Então, eu consigo puxar o outro aqui, ó, rápido, galera. Ó, cadê o amiquim da água? Tá ali, ó. Aí eu já puxo ele aqui, ó. Você pode ver que ele vai matar mais rápido que o meu amiquim de fogo matou, ó. É, o ranqueiro que ele deu a viagem, ó. Ó como ele foi mais rápido. Mesmo ele tendo que se posicionar ali, ele foi mais rápido, né? Lógico, esse camarada aqui é muito forte, mas ele não teve a desvantagem, ó. Ó, já fica aqui, ó. Ele não teve a desvantagem que o cara do fogo teve, né? Então, se você não tiver o elétrico, pelo menos não use um que vai ter desvantagem, tá? Contra o amiquim que você vai estar lutando, né? E qual que é um outro trajeto que eu costumo fazer, né? Eu venho aqui, ó. Eu tô domando uns amiquins aqui da água também, ó. Pra me fortalecer ele. Então, nesse caminho aqui, ó. Aquele ali que eu matei, eu matei igual esse aqui, ó. Matei mais só pegar a essência, né? Eu peguei a essência da água aqui, ó. Porque algumas armas estão pedindo ela, né? Então, eu peguei a essência da água, né? Só que eu também tô aqui, ó, galera, domando o pano. Meu amiquim da água. Então, eu preciso de mais dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, geralmente, tem um dele, ó. Só que eu faço isso aqui, galera. Eu vou isso aqui pegando tudo. Tá farmando os negocinhos. Vou farmando, vou farmando. Aqui nessa área aqui, ó. Vai ter três do que eu quero. Ó, não é você. Esse aqui é muito chato, galera. Esse daqui eu nem mato ele, ó. Porque ele meio que paralisa a gente. Deixa a gente lento. Aí é uma tristeza. Nossa, áreas são três. Não tem nenhum até agora. Cadê? Eita, sou. Me viu? Achei que tinha me visto. Olha ele, olha. E tem um, ó, ó, ó. Esse aqui, ó. Aí eu vou usar o amiquim da terra ali, ó. Ó. E pelo menos ele fica meio que... Que ele consegue... De boa aqui, ó. Ai, era pra me domar. Eu matei. Uh, meu Deus. Era pra me domar ele. Eu fiquei com a cabeça aqui como... É a essência da água. E esqueci de... De domar ele, ó. Aí aqui, ó. Esse aqui eu tô domando ele, galera. Era pra mim poder tá evoluindo o meu, né? Né? Lembrando, novamente, eu faço esse caminho aqui, ó. É... Farmando, tá? Era pra ter mais um dele. Aqui. Ele deve ter corrido pra algum lado. Mas é mais de boa. É de boa, né? O foco do vídeo aqui, né? Qual outro trajeto aí que a gente faz bastante, galera? É... Hã? É... Esse daqui de cima, ó. Como é que é o mapa aqui de cima? Esse mapa aqui de cima... Olha foda. Ó, ó. Aproveita que ele tá aqui, ó. Ah, amiguinho, normal. Quero usar o de fogo aqui, ó. Eita, vai. Ai, o que que não foi? O de fogo. Aí eu já troco ali, né? A gente já dá uma trocada ali, ó. Às vezes eu troco. Eu demoro um pouco pra trocar. Porque no meu lado aqui eu ainda não configurei o botão certo. Pra fazer que ela troca, né? Aqui em cima, galera. Eu também tô domando a guiazinha de fogo. Que ela é bem forte, tá? Ela é bem forte. Que é essa daqui, ó. Aí aqui eu troco o amiguinho, ó. E tem esta águia aqui, ó. Que ela é bem forte, tá? Ela tá com a força muito boa. E o amiguinho de água aí que eu tô upando, tá? Então aqui, galera. Eu faço esse trajeto. Deixa eu só encher minha vida aqui, ó. Eu faço esse trajeto aqui. Já deixei ali aberto. Ó, o que que vai vir aqui, ó. Ó, qual que vai vir, ó. Ó, amiguinho do fogo. Aí eu puxo o amiguinho da água, né? Puxei o amiguinho da água, galera. Esse amiguinho aqui, ó. Ele tem vantagem quanto a do fogo, né? Então, ó. Ele mata bem de boa, ó. Ele mata bem de boa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o que que vai ter aqui, ó. Amiguinho da terra. Deixa eu ver aí para lá. Vai para lá. Ó, ó. Amiguinho do fogo. Opa. Nossa, foi errado ali. Foi errado ali, ó. Ó, já puxo o da água aqui, ó. Ele vai de boa. Vai de boa. Ó. Ó. Aí aqui, ó. Igual ele aqui. Tem o da terra. Qual o amiguinho que derrota a terra? Geralmente ele fica no meu caminho. Amiguinho de fogo, né? Aí o amiguinho de fogo, ó. Tem mais vantagem sobre ele ali, ó. Então eu coloco, ó. E você pode ver que o meu amiguinho derrotou a vida dele toda ali. Ainda ficou com uma vida muito boa. Ele teve uma resistência boa, né? Então a gente se liga aí, galera. É o elemento do amiguinho, tá? Por isso é muito importante. Deixa eu ver qual que é esse daqui, ó. Esse aqui é o do fogo, né? Ainda não decorei o nome deles direito, ó. Ó, vem o amiguinho do fogo. Por isso que a gente consegue equipar dois. E a gente vai trocando, tá? E esse amiguinho da águia aqui, ó. Opa, qual que é aqui, ó? Olha o treino do fogo. Só que aqui, ó. Eu vou detonando, galera. Só os que ficam no meu caminho, tá? Porque qual que é o meu objetivo aqui atual? Meu objetivo aqui atual é pegar... É pegar... É pegar... Ai, nossa, o senhor. Ai, me viu. Nossa, me viu. Me viu. Será que eu consigo derrotar esse aqui, ó? Ó, 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 ó... Ó, eita, 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 eita. Deixei ele me bater. Era que deixei ele me bater, não, ó. Ó, ó. Ó como que é esse aqui vai matar ele rápido, galera, ó. Por quê? Porque esse do fogo, ele tem... É... Vantagem sobre esse. Por mais que esse sussupado seja evoluído, ele morreu rápido aqui, né? E vocês podem ver que o meu personagem tomou muita porrada dele. Tirou muita vida. Mas na hora que ele começou a concentrar no meu amiquim, meu amiquim aguentou a porrada dele, né? Porque além do meu amiquim ter vantagem sobre ele, ele se defende sobre aquele elemento ali. Então eu venho aqui, galera, e dou essa farmada aqui, ó. Farmo essas paradinhas aqui, né? E esse mascote que eu sempre esqueço o nome, ó. O Kurochama, né? Às vezes aparece um ou dois aqui nesse pedacinho aqui, e eu pego ele pra domar, ó. Deixa eu ver aqui, não é ele, né? Ó, ali não é ele. Acho que também embaixo não é ele. Né? Aí ele parece que às vezes aparece... Tem vezes que não aparece nenhum nesse pedaço de baixo. Tem vezes que aparece dois, né? Tem vezes que aparece um. Aí eu domo. Deixa eu ver, ó. Só que aí eu não fico caçando muito, não. Ó, não, nem ele. Achei que era ele, ó. Pego o dago aqui, ó. Entrou no meu outro caminho, ó. Ó, ó. Ih, rapaz. Às vezes eu erro aqui, ó. Entrou no meu caminho, ó. Porrada aí, ó. Aí o outro evolui. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse aqui é o comum, ó. O comum aí, qualquer um que dá nele, ó. Ó. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Detonar. Esse bichinho da água meu aqui tá bacaninha, viu? Você tá maluco. Deixa eu ver se esse aqui não é. Né? E, galera, eu vou pegando tudo que tá no meu caminho, tá? Tudo que tá no caminho que eu vou, ó. Eu vou pegando, ó. E parece que o que eu quero aqui não vai aparecer. Ó, não é você. Não é você, né? Ó. Aí, ah, tá no meu caminho, ó. Detona ele aí, ó. E nisso aí também, galera, a gente, além de a gente pegar a essência deles, é o que a gente vai ganhando XP, né? A gente vai ganhando XPzinho aí, ó. Ai, ai, aí me viu. Ai, me viu. Ai, me viu. Da terra, ó. A gente puxa esse daqui, ó. E sai fora, ó. Esse... Olha como que matou rápido, ó. Tá maluco. É claro, né? Você tem que tá evoluindo aí seus amiguinhos pra ele estar dando uma porrada boa, né? Porque senão... Não, não vai dar uma porrada boa. Ó. E o Fofoxama ali... O... O... O Fofoxama aqui não apareceu, né? Pra mim, né? Não apareceu. Então, vambora. Vambora. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Tá. Então, galera, eu vou farmando esses itens tudo que tá nesse caminho. Vou lá, pego aqueles minérios ali. E volto. Tá. Então, acho mais ou menos esse caminho que eu faço aqui. Então, vocês têm que ver qual que é o amiguinho que tá na onde você quer farmar, né? Igual que eu mostrei duas coisas que eu faço aqui, né? Mas talvez você quer ir pra outra área, igual ali. Às vezes você vai pra área ali e a gente tem farm de sucata, né? Qual amiguinho que tem lá na área de sucata? Tem o da terra, tem o do fogo. Então, você leva os amiguinhos, galera, que são correspondentes a eles, tá? Que vai ter vantagem sobre eles, né? E vai ter menos desvantagem ali, ó. Agora, o normal, ó. O normal aqui é qualquer um, ó. Qualquer um fica de boa, né? E uma outra coisa aí, galera, também é que acontece. Os amiguinhos, eles não passam do level que você está, né? Então, eu tô no level 31, esse daqui ele não vai pro 32. Então, não compensa muito eu ficar jogando com essa parte aqui, ó. É uma parte fácil. Então, eu posso tá pondo um outro aqui pra tá evoluindo, né? Igual esse daqui tá no level 28 ainda, né? Então, se for nessa área fácil aqui, ó. Eu posso tá usando ele, que como é um comand, eu posso jogar em qualquer um aqui, ó. Então, você olha, tá? Se esse homem que já estiver no level máximo do seu personagem, né? Tenta upar um outro. Principalmente nessa área aqui, que é uma área fácil de matar os bichinhos, né? Igual aqui, ó. Esse grandão meu aqui, ó. Ele tá no level 30, né? Opa, deixa eu só tirar esse daqui, ó. Esse aqui tá no level 30. Esse daqui, ó. Esse aqui tá no level 31. Então, eu não preciso usar ele, ó. Então, a gente pega e upa, né? Agora aqui, ó. Ó. Apesar que... Opa, opa. Ai, ai, ai. Ó. Pega e upa aqui, ó. Um pano, né? Como eu não tenho elétrico, eu uso ele. E daí, seguida. Que segue, tá? Comenta aí se você tem alguma dúvida, tá? Sobre os elementos aí. E... Muito importante se ligar. Quando vocês se ligarem nos elementos e no level dos bichos, você vai estar uma vantagem muito grande. Porque acontece muito de você for domar. Ah, vou domar isso aqui, ó. Isso aqui é no level 11. Às vezes tem um outro aí do level 20. Às vezes tem um level... Depende do level que você tá. Porque se você estiver no level 15 e domar um do level 16, aquele vai ficar pro level 15. Mas se você estiver no level 15 e já tiver bichos do level 15 pra você domar, melhor. Às vezes você doma um do level 5 e fica usando ele e ele se esquece de olhar o level, tá? Então tem que olhar o level do... Do ame quinta e o elemento que você tá lutando, né? No começo vai ser um pouco difícil aí de vocês acostumarem qual elemento que é o quê, né? Mas depois você pega o jeito de qual elemento que é o quê, qual bicho que mata qual, qual que é melhor. Por isso que é bom tá evoluindo ali todos que tem em todos os elementos. Você só não tem aqui o do raiozinho, galera. Comenta se achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo na próxima. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas no jogo estão baixo na descrição.